Eu tomei desconfiança se a botija tá balançando e não tem gás dentro, mas é balançando muito mesmo. Agora eu vou abrir aqui, pra mim ver se essa porra tem água dentro ou não. Olha aí. Isso aqui, ó. Eu não acho a botija de gás cara não. O que eu acho caro é o filho da puta que vende água, dizendo que é gás. O gás não saiu, ó. Meu Deus do céu, que absurdo esse aqui, ó. Isso aí é água. Isso aqui é colocado, eles colocam pra poder dar peso em gás. E aí tu pensar que tá comprando gás, tu tá comprando água. E enferrujado ainda. Isso aqui não é... Não é do gás que vira água, não. Agora eu quero ver quem é que vai tomar providência por isso. Descobri onde é que estão enchendo a botija de água e a metade de água e a metade de gás e vendendo de 80 reais. Mas quero ver quem é que vai pagar o prejuízo e onde é que vai ser descoberto isso aí agora. Porque eu vou nem que seja na casa do inferno atrás de resolver esse problema agora. Mas vou... Funcionou 10 dias essa botija aqui. Porque botaram água no lugar do gás. Viu, consumidor, o que que tá acontecendo com você? E eu também. Aí a gente tá comprando... Pagando água no lugar do gás. O gás já tá baratinho, né? Encher essa bacinha aqui. Vou colocar essa outra vazia pra botar. Aqui tem que ter mais de 4 kg de gás aqui, de água aqui. E ainda tem que tá... A botija ainda tem muita água dentro ainda. Ó. Aí que eu vou derramar essa daqui fora. Vou cortar. Corta aí. Corta aí.